Corpo de Bombeiros em Varginha, continuam as buscas pela idosa que teria caído no Rio Verde. Já são 13 dias de trabalho, segundo os militares, no dia 2, você que está em casa, deste mês agora ela teria caído, no dia 2 ela caiu e sumiu dentro do Rio Verde. Desde então as buscas têm sido feitas, mas ela ainda não foi encontrada. Você imagina só, a pessoa está ali, cai dentro do Rio Verde, já vai para 13 dias e nada, e nada, e nada, e nada. Os bombeiros procurando, procurando para todo lado e não encontra. A água muito suja, a correnteza muito forte, chovendo, cada vez ninguém sabe onde está o corpo dessa mulher.